Estamos de volta trazendo gente uma notícia urgente que acaba de chegar no qual o avião do presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, infelizmente pessoal uma notícia inesperada, acaba sendo divulgada em principais veículos da imprensa nesses últimos minutos e coube pessoal inclusive ao apresentador Luiz Batti confirmar essa informação através de suas redes sociais. Em instantes eu te trago todos os detalhes dessa informação que acaba repercutindo, aproveito e pergunto para você, o que você está achando do governo Lula? Acha que o Brasil está de fato melhorando? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários, em instantes todos os detalhes dessa informação que acaba ganhando aí os holofotes da mídia. Mas antes de mais detalhes dessas informações, vou pedir para você, se for novo aqui no Click News, que se inscreva em nosso canal, ativando também o sininho das notificações para receber sempre em primeira mão os novos vídeos e vamos ao que interessa. Pois bem pessoal, notícia que ganha aí as principais manchetes de veículos da imprensa aqui do nosso Brasil nesses últimos minutos e que envolve o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva do PT. O Lula, gente, que estava na cidade do México, para sim, para a posse da presidente mexicana, Cláudia Sheimbão. Vale ressaltar que ainda na semana passada, ele estava nos Estados Unidos, onde no país acabou participando da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, ONU, em Nova Iorque. E aí, né gente, depois dessa passagem pelos Estados Unidos, ele então foi para o México. Todavia, gente, algo aí para lá de inesperado veio acontecer. A gente vai trazer aqui mais detalhes dessa informação, que foi inclusive divulgada por meio do portal de notícias G1 do Grupo Globo, trazendo, gente, detalhes dessa notícia, né, que acaba aí repercutindo, que envolve o avião em que eles decolaram. Em janeiro, o avião presidencial que transportava a equipe da segurança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apresentou uma pane em Campina Grande, na Paraíba. Devido ao problema, a aeronave não conseguiu decolar. E aí, gente, no dia 4 de fevereiro, o avião presidencial precisou interromper a decolagem no aeroporto de Congonhas, durante o retorno de Lula para Brasília, após uma agenda na cidade de São Paulo. No entanto, pessoal, apesar, né, desses contratempos envolvendo a aeronave presidencial, não há informações se a aeronave em que Lula, né, decolou no México, seria a mesma que apresentou esses outros problemas anteriores. No entanto, pessoal, a notícia, né, que acaba repercutindo e viralizando aí na internet dá conta que um, né, avião do governo brasileiro, que transportaria o presidente Lula do México para o Brasil nesta terça-feira, teria, gente, apresentado o problema técnico, justamente, né, após a decolagem na cidade do México. Vale ressaltar que, de acordo com informações que já circulam na mídia, imagens do site Figtuari mostram pessoal aeronave realizando voos circulares sobre a capital mexicana. E entre, gente, as pessoas que estariam nessa aeronave, além de Lula, estão nomes, né, como então o indicado à presidência do Banco Central, Gabriel Galípolo, a primeira-dama, Janja da Silva, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, Soraya, do Podemos MS, que é senadora, Tereza Leitão, do PT, que também é senadora, Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, Aldo Faleiro, assessor da Presidência da República, José Crispiniano, secretário de imprensa da SECOM, Ricardo Stucker, secretário de produção e divulgação de conteúdo audiovisual da SECOM, José Rezende, assessor especial da SECOM, Tainara Preto, assessora da primeira-dama, Sérgio Xavier Ferreira, tradutor de Lula, segundo, né, gente, essa informação que foi divulgada por meio do portal de notícias Poder 360. Informações também que acabam repercutindo e que foi divulgada por meio do apresentador e jornalista Luiz Bat, do Cidade Alerta, da Record TV, que por meio do pessoal das redes sociais acabou trazendo últimas informações em relação à situação. Ele chegou, gente, a publicar uma imagem de Lula e escreveu na legenda o seguinte, abre aspas, Atenção, a aeronave presidencial já está há mais de três horas e meia no ar voando em círculo, informou o pessoal Luiz Bat através das suas redes sociais. Ainda segundo o G1, o presidente e a equipe seguem se comunicando com o Palácio do Planalto por meio de mensagens, inclusive o integrante da comitiva de Lula teria afirmado que houve, gente, uma pane no avião. E no Brasil, o integrante do alto escalão do governo disse que uma das hipóteses desse problema que aconteceu no avião seria um problema técnico e que precisa, né, ser confirmada. Porém, pode ser que um pássaro teria colidido com a turbina do avião presidencial e por isso seria necessário o retorno da aeronave à Cidade do México. Porém, pessoal, em nota, a FAB confirmou o episódio, abre aspas, A aeronave presidencial VC1 apresentou um problema técnico após a decolagem do aeroporto da Cidade do México nesta terça-feira, realizados com sucessos procedimentos de segurança para a solução do problema apresentado. Os pilotos aguardam o consumo de combustível necessário para que a aeronave retorne ao mesmo aeródromo da decolagem está sobrevoando a capital mexicana em movimentos circulares após identificar um problema técnico. Trata-se de um procedimento padrão nesse tipo de situação. O objetivo é gastar o combustível e deixar o avião mais leve para realizar um pouso com mais segurança. Quando uma aeronave decola, principalmente em uma viagem longa, está a gente com o peso superior máximo permitido para o pouso, segundo a matéria publicada pelo portal Poder 360. E é por isso, gente, que há essa recomendação, né, deles voarem em círculo até que haja a queima, ou então a queima, né, do combustível, para que assim o avião, já que o avião, que está pesado por conta da gasolina, se pousar, gente, dessa forma, o risco de uma colisão, pode haver um risco maior de uma colisão com o chão. Abre aspas. Ele está queimando combustível para chegar no peso máximo de pouso. Em geral, no A319 é de 62,5 kg. Não sei, a ACJ, modelo especial do A319 que transporta a Lula, mas apenas isso. Aviões de médio porte não têm sistema de alijamento de combustível, só as de grande porte. Por isso, não há outra alternativa se não ficar voando em óbita para queimar o combustível e chegar no peso máximo de pouso. Falou o piloto, Robert, ao Poder 360. Apesar, gente, do contratempo, todos que estariam no avião estariam passando bem. A FAB informou que o problema técnico no avião teria sido resolvido com sucesso. E aí, né, gente, os pilotos estão gastando combustível antes de retornar ao Aeroporto Internacional General Felipe Angeles, capital mexicana, onde trocará de avião e voltará à Brasília.